Bica, cabelinho, bloco 7 É rap, é o funk, ainda Passa nada e nem pode Muita fé meu mano, vamo que vamo E ainda Minha nossa senhora, essa madrugada nem deu pra dormir O barulho do águia sobrevoando me fez despertar Passou no jornal a polícia invadindo e claro que eu ouvi A troca de tiro impede outra vez do meu filho estudar Quem te enganou que o favelado tá seguro dentro da sua própria casa Quem me garante que uma bala perdida na hora do tiroteio nunca vai mexer É por isso que o governo brasileiro na visão do favelado é uma piada Tanto o som é interrompido, mas o coração parte deles fizeram muita manchorada Deixa, trava, deixa na agulha Kalashnikov E, para, o caveirão e a barca da choque Eles trazendo o cheiro da morte Virou rotina esse corre-corre E nessa hora o morador que sofre Deixo avisado que eu não acredito que exista um conto de fada Autoridade que era pra me proteger sobe, eu morro e me mata Luta em luta das balas achada E o arrombado de terno e gravada Que autoriza essa guerra na minha favela Enquanto outra bala se acha Essa é a minha realidade É o reflexo que nós passa no morro É bonita a paisagem Mas é feio como trata o meu povo Essa é a minha realidade É o reflexo que nós passa no morro É bonita a paisagem Mas é feio como trata o meu povo Quanto dos nossos ainda vai morrer Pra essa guerra se acabar Quanto João Pedro se agatar A mira dos medos e HK Quanto mais tempo eu vou dizer E você vai fingir não me escutar É melhor aprender a não fazer Tudo estou aprendendo a me vingar Até onde vidas negras importam Palcos, quadras ou nos seus feitiços Empregadas em BRT Vão lotadas e madame mandada matar de covid Até onde vidas negras importam Hashtag que as blogueiras assistam a posta Eu vou te ader, maluquinha, Santiago, Raul, Uyara Esse tipo de influência, resistência, a propósito Se não entende o que eu falo Só imaginar se isso fosse ao contrário Sua vizinha com um filho morto nos braços Que deixou mais um recém-nascido Isso com 18 mal completado Eu quero ver bocas sorrindo Mente se abrindo Algemas caindo Pra que a mãe não chore mais pelo filho É por isso que eu rimo Essa é a minha realidade É o reflexo que nós passa no morro É bonita a paisagem Mas é feio como tratam meu povo Essa é a minha realidade É o reflexo que nós passa no morro É bonita a paisagem Mas é feio como tratam meu povo É que eu ia falar no morro É que eu tinha no... É que eu vou falar no morro